salve salve gamers plantão muito bem-vindos começando mais um episódio de prisão arquiteto já vou começar de uma forma diferente hoje não adianta eu enrolar mais querer fazer o que eu quiser que eu tenho que tirar que descarte segurança máxima dali que são meu gargalo então vou clicar aqui vou gastar 120 e não dá eu ia fazer mudança de planos né vamos então fazer a esticar esse muro aquele perímetro tem preso para cá isso eu não quero tá e se eu não quero mesmo vamos puxar aqui já aqui só tá com uma equipe né já vai melhorar então o cara para lá a pois é preciso fazer mais fontes de renda talvez tá é segurança mínima não tá dando muita renda segurança bem uma nome da dor de cabeça tem esse detalhe eu poderia fazer um novo bloco de segurança mínima tá e depois mais um de média por exemplo se eu clicar com o botão direito aqui ó jogar esse cara para cá eu acho que vai dar boa vamos fazer aqui a brincadeira então acontecer para mais esse bloco aqui beleza aí acredito que mais um bloco aqui já vai aumentar para 200 de segurança mínima e a gente podia daí tentar aumentar um pouquinho de segurança média lá né tá dizendo que não tá tá sem guarda para operá-la a gente tem bastante guarda tá normalmente eu fazer uma conta de cada um guarda para cada quatro presos quatro cinco se eu tivesse com 400 presos tinha que ter 100 então aqui ainda tá bem tranquilo que tá pegando muito aqui ó 16 estão chamados em suas celas ou solitárias tá que isso mais uma figurinha que a gente achou mais uma das fotos tá e agora o que que eu vou fazer aproveitar que tá de manhã gente novamente eu vou bater na tecla aqui ó alguém falou para mim no comentário que tem como você marcar de colocar aqui a revista oportunis sempre tá eu não achei esse programar isso aqui para ver toda manhã automatizar na mão sem fazer ó isso é meu praxe tá então aqui está fazendo uma mega obra aqui uma mega obra que isso aqui já vai complicar minha vida tá e vai entrar zero detentos e a gente não tem capacidade para nada olha que da hora velho que massa isso cara vocês brincando aqui ok muita obra rolando vai encher de caminhão aqui de novo isso aqui deve equalizar minhas contas eu preciso chegar nos 200 mil pelo menos a gente comprar um terreiro para ter uma segurança Zinho aqui de de financeira tá tijolos acho bastante ferramentas aqui tá deixa eu ver se eu tô ficando com três subsídios o terceiro tá sempre bugando é tá sempre bugando meu terceiro vou ficar com dois por enquanto não sei algum bug que tá no jogo não sei se no meu jogo enfim mas o terceiro subsídio sempre tem que ficar fazer para acabar no dia já tá esse símbolo queria entender o que que é te dá um pausa aqui o que que tá rolando aqui com vocês visitante não tem uma ficha dele tá 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 fazendo um muro aqui também já começou não vamos contratar mais gente porque essa margem de grana que a cara é e de novo cara tem gente aqui de todos os setores eu vivo colocando aqui com somente mínima velho toda hora esse bugzinho rolando cara me dá-lhe entrar a conta aqui de concreto e agora eu tenho vaga baixa né duas vaguinhas mas só amanhã vai entrar mais gente Tá, então agora aqui é o seguinte, cara Aqui Eu vou fechar Aqui, isso aqui Tá E vou demolir aqui esse pedação aqui Que eu não uso mais Então a cerca virou uma coisa mais responsa aqui agora Né Segurança mínima Algum lugar está aberto isso aqui Ah, obviamente, a gente está fazendo o bloco Já entendi o que foi a minha falha ali Né Tá, não achei túnel Mas algumas coisas aqui estão Não tão legal, vamos colocar mais postes aqui Pra gente melhorar a iluminação Aqui dentro Um Dois talvez aqui já melhore Com um pra cá Mais ou menos assim, né O que é isso aqui? Postes de uma ração Tá Nossa, isso aqui eu esqueci de ligar Faz muito tempo que eu falei que ia fazer isso já Vídeo passado até, né Tá Tá Aqui eu isolei a parte de fora já Dá pra detonar mais essa parede aqui Já está marcada pra detonar Tá Eles ainda estão fazendo mais ou menos uma borda aqui Aqui faz tipo uma borda de areia Como se fosse Em volta do muro, tá Isso está sendo feito ainda Aqui depois a gente vai ter que subir tudo isso aqui também Mas agora vamos acabar o bloco aqui Bastante Lanterninha aqui por baixo Bom, não sei o que que eu fiz que dobrou minha renda aqui, tá Deixa eu até dar uma olhada aqui Aqui é o subsídio Que é o fluxo diário Ah, por causa dos dias sem incidentes Não, mas morreu um cara hoje Né O cara passou aqui foi impressão minha Acho que não, né Você bate num cara aqui Todo mundo se rebela Olha a ganga Tá vendo Mataram o guarda, velho Pode vir revistar esse bloco aqui Engraçado que ele deu Cada sela Como se fosse diferente É aqui que está morando meus problemas, né Ok Ok Os caras perderam o cacetete Com certeza morreram tudo aqui, né Tinha chave voando ali Vamos ver como vai ficar isso aí Ó, achei um cacetete Por exemplo, já do guarda que morreu ali Tá vendo Várias gente sendo levadas aqui Vamos começar a puxar água Também Pra esse bloco aqui Na verdade aqui eu errei É aqui E eu também Fala a verdade Eu fui bem bocó, né Ao invés de eu copiar um bloco Que já está tudo aqui Com o piso certinho Vou lá e invento coisa diferente Tem que fazer mais depois Ali por fora eles terminaram Mais ou menos Segurança máxima segue 16 Custose preventiva Morreu tudo Já foi embora Né Cadê o cara Que é o líder da gangue, cara Se eu colocar aquele cara Não é você Não Cara, vamos começar a fazer Nossa, eu esqueci, velho Ontem estava tão Cadê meus informantes, velho Só tem você Vou ativar você aqui Tem que recrutar mais informantes aqui Vamos recrutar aqui Segurança mínima Experiência Informante Chegando gente Vamos dar uma olhada Chegou Quantos chegaram? Não vi desse ninguém Um que voltou Ação Só tem aquela informação ali Tá O que que ele me disse aqui Ah Vamos revistar o detendo aqui Aqui A gente vê que tem alguma coisa Né Tá Tá aqui Vamos pegando essas coisas aí As informações que a gente consegue A gente vai Retirando as coisas daqui É É Você já é um alvo agora Só que você é membro de gangue Cara Vamos colocar você com preventiva Tá Não sei se é uma boa fazer isso Mas vai ser um alvo Né Tá Aqui a gente conseguiu tirar algumas coisas Com isso Né O pessoal Ainda está terminando aqui Aquele muro aqui de baixo Cara Funciona mesmo Essa brincadeira Vamos Vamos mais Vamos mais Isso aqui Tá Vamos Ativar você aqui Como informante Também Estão fazendo coisas assim Aqui Aqui Falta um pouco De construção Ainda De chão Tô vendo as coisas Vim Aqui Ele já deve ter feito Aqui Esqueci de ver Até isso aqui Ele demora Muito Para encher isso aqui Tá Muito mesmo Tá Aqui Eu vou deixar Até aqui Já Feito Tá Para a gente Ligar mais um bloco Naquele cara Ali Beleza Vamos ativar tudo Cara Que eu conseguir De informação Este vai Criminoso Membro de gangue Comilão O cara É ex-agente Carcerário E é membro de gangue Tranquilo Para ele Aqui Revista Sela Revista Detento Ok A inteligência A gente vai usando Aqui agora Os informantes Então A tentativa De melhorar A brincadeira Aqui Ó Aqui tem duas coisas Tem Um isqueiro E um celular Aqui Tá vendo Por que Que você Tá aqui Vé Cadê Os Deixa eu ver Aqui A ação Aqui Era para ser Só De vocês Cara Né Tudo bem Foi para outro lugar Mas não era O foco Né Agricultura Aqui tem mais um cara Aqui tem alguma coisa Destemido Destemido Mortal Tal Fizemos uma Limpezinha Aqui Né Cara Ele ainda Tá fazendo Alguma coisa Em volta Do muro Aqui Que eu não Consegui Morte Que a gente Matou Vé Legal Legal Cara, ele não termina isso aqui, cara Que desgraça Tem um monte de cara parado A grana tá subindo Já que ele não termina Eu vou fazendo mais muro Pra evitar túnel aqui, tá? Os maluquinhos aqui já vão ficar Eles tão mais perto, esse é o meu maior perigo aqui, né? Então já vamos fazendo pra lá O pessoal já vai correndo pra lá Já que não termina aqui Tá 104, 16, 14 Até aquilo já deve ter feito, ó Que mané é isso Tá, vamos tirar dois aqui, dois aqui Tira tudo aqui, vai Quando tirar aqui vai ser mais um bloco Que a gente vai ligar lá Meu, esse pátio não deveria ter Esse isolamento aqui, ó Esse portão aqui é só de presos? Tá errado esse portão aqui Descarte esse portão aqui O prisioneiro tem que poder passar Aí agora que saiu aqui, ó Tá faltando só aqui, ó Os caras fazerem ali Ok, aqui ele fez então Vamos agora remendar tudo Começamos sempre pela água Ele sempre perde alguma coisa ali E na eletricidade a gente vai ligar aqui Terminou o bloco, ó Perfeito, tá? Então agora com o bloco terminado Volta a colocar aqui atrás Como somente visitante Somente funcionário Somente equipe Aqui também, tá? Antes de qualquer coisa A gente vai fazendo isso aqui Olha aqui, ó A ação Podem sair daqui Então eu não fui começar a chegar aqui E já tirei, ó Tinha uma casinha Que você tinha que colocar pra isso aqui Cadê? Tipo de... Tipo de... Tipo de... O primeiro prisioneiro... Composteiro Usado pra transformar comida E lixo orgânico e fertilizante Colocar um desse aqui, ó Vamos ver Legal Agora aqui A gente volta aqui Pra demolir paredes aqui Tá Essa era a minha maior preocupação Ainda tem aqui um pouquinho perto Que os caras podem sair por túnel Sem túnel, melhor dizendo Né Mas já fica melhor Segundo os algum guarda O novo locutor da rádio Tem atendido muita coisa Estou agitando Vamos por um tempo Tirar os rádios, então Da prisão Puta Mas é um rádio Em cada lugar, véi Vou começar a atirar Então, né Vou começar a atirar Então, né Tem que tirar Em todos os blocos Todos os rádios Foi meu azar Coloquei em toda a cela Então, já imaginou Como vai ser aqui O próximo tempo, né Os ouvidos aqui Rapidinho Que beleza, hein Aqui a gente já colocou Pra desmontar Que já foi também Então, já vamos pros blocos Aqui, tipo Sem cor Detalhe que tem um novo Novo bloco Construindo ainda Que eu já vou ter que tirar Cara, isso vai encher Demais Meus armazéns Vai lotar Vai ficar rádio perdido Por aí, até Aqui tem rádio Tá vendo Mas eu sei que as celas Tem Vamos primeiro Pelo básico Aqui Das celas Tá Aqui foi todos Pra lá não tem Pra cá tem Tirando um zilhão Onde? Lindo tempo de ver Já vou dar uma olhada Lá Tem que fazer uma coisa De cada vez, gente Vocês mandaram tirar o rádio Tá Mais ou menos Daqui eu tirei tudo Deixa eu ver aqui Nesse refeitório Tem um radinho também Tá Deve ter nas áreas comuns Alguns rádios TV e TV Tá Aqui tem um Aqui tem um Aqui Tem um Aqui tem um Cara É trabalho que não acaba mais É Aqui não tem Nesse bloco A gente tira também Aqui tá fazendo A gente não consegue tirar Vai ter que esperar O cara construir Tudo Aqui nem tinha Tá Alguma coisinha aqui Eu tô tirando Tá Agora tem que A gente Dissar um pouco aí As construções Aqui tem um Aqui tem um Um De SA Deixa eu só fazer aqui ó, já tá bom né? Cara, tem muito caminhão chegando, mas isso vai aumentar muito minha capacidade aqui de presos tá? Esse teaser não tá funcionando direito mais O pessoal já tá tirando alguns rádios Ah, tava fazendo buraco aqui, certeza Então já vamos de imediato mandar fazer uma procura por túneis Achei um túnel só Pra variar morto, pra variar guarda Mas cara, aqui não acaba, parece velho Já mandei os caras colocar água aqui de volta Aí não coloca cara, isso vai me irritando Olha lá, deve ter punido o cara da gangue lá agora Olha lá, deve ter punido o cara da gangue lá agora Olha ali, ele terminou então Tem que arrumar o piso aqui agora E eu já vou aproveitar e começar a fazer Os outros aqui Vai descarregando tudo aqui É cano que entra pra lá Aqui a luz não tá resolvida ainda É eterno o bagulho Essa senhora Essa senhora cara Resolveu, e eu tenho que fechar esse registro aqui ó Morto? Não, inconsciente Cara, é muito caminhão De novo cara, de novo, de novo, de novo Eu me coloco nessas situações Que eu me irrito Vai sempre aberto essa porta Aí já vai dar uma descongestionada aqui Tá Vai chegando um monte de coisa Mas um monte de coisa mesmo Vai chegar mais 40 detentos Só que pra encher essa parte aqui E ela não tá pronta, velho Exportação saindo Dois caminhões saindo Um pouco de lixo saindo Eu não tirei todos os rádios ainda A luz tá tendo já aqui Aleluia que os caras colocaram luz pra cá, velho Eu vou esperar fazer mais coisa lá, tá? Tá bem difícil Bem complicado aqui essa brincadeira Colocaram aqui Colocaram aqui Não sei como funciona, tá? Mas enfim O lixo começou a sair também Finalmente, olha quanto caminhão saiu Agora andou com a parada Tá, esse bloco aqui agora A gente tem que tirar os rádios também Tá Já tem gente na... As solitárias aqui Já temos que colocar aqui Já temos que colocar aqui Não sei se aqui vai dar certo Oito, sete, dá pra colocar mais uma aqui Oito, seis Tá Portas Portas Aqui eu tenho quantas? Portas oito Aqui eu tenho seis portas Já vai controlar essa aqui também Beleza? Alguma coisinha vai se resolvendo agora Sai quatro caminhões A fila parece que não tem fim, né? Mas já leva pra trinta mil Eu tenho uma capacidade agora de duzentos presos, cara De mínima, né? Chegou o novo ônibus Tá Vamos já vir aqui Na inteligência deles Assassino de policiais e um destemido ali, tá? Aqui não tem nada que a gente consiga fazer Vamos ativar Esse cara aqui, tá? Ele tá na solitária mesmo? Aí ninguém vai ver Aí ninguém vai ver Chega mais dois caminhões Três caminhões até Cara, eu tô vendo que aqui tá me deixando um problema Sempre vou colocar aqui em todos os horários um PM aqui, ó Um cachorro, tá? Nesse horário, nesse horário, nesse horário Sempre eu quero ficar aqui Porque eu tô vendo que ele tá usando de gargalo aqui Que eu não sei não se tá legal isso aqui Mais gente chegando Comilão, comilão, comilão Ali, ó Tá, vamos ver o que mais gente tá achando aqui Revistar detento Cara, aqui tá difícil saber quem é Acho que é você Tá, aqui Já vai pra preventiva Já vai pra preventiva Aqui manda revistar cela Legal Vamos tirando algumas coisas aqui que a gente sabe Ó Ó Assacino de policiais Vamos ativar você CAO Não, você não tá como Com o meu hall aqui de informantes ainda Então eu vim aqui É o informante agora também Pois é, mas você não tá dizendo nada assim de tão interessante aqui agora, hein Essa não tá tão boa Esse aqui vai pegar Né? Esse vai pegar aqui Não tem mais ônibus pra entrar A gente não conseguiu tirar todos os rádios ainda Tem rádio em algum lugar, velho Vamos procurar onde que eu deixei rádio aí Rádio, tv, tv Rádio foi tirado, foi tirado Tem um aqui Tem um aqui Um aqui Um aqui Um aqui Vamos ver se isso resolve Cara, é muita caixa chegando aqui Parece que isso aqui não rende Um trabalhador parece que entra ali Bom, senhoras e senhores Vamos encerrar hoje por aqui Destaque fica sendo um novo bloco que a gente fez aqui Tá? Muitos problemas acontecendo no meu caminho Mas tem que seguir por aí Eu tenho que chegar nos 200 mil pra gente começar a fazer um novo bloco aqui de segurança máxima Mas acho que esse é o caminho que a gente tá fazendo aqui Isso aqui vai me dar uma rendinha a mais Tá? Deve melhorar aqui a avaliação da prisão E a gente tá com 40 anos Isso aqui não para de subir, velho Isso tá me incomodando demais, tá? Então amanhã eu volto aí Quem tiver qualquer dúvida, crítica ou sugestão É só deixar pra mim nos comentários Até!